olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje vou fazer esse anelzinho aqui tá um crochê muito muito fácil de fazer então aqui eu vou começar com um laço mágico deixando um pedaço aqui para remate tá então aqui eu faço uma correntinha para aprender ok vou fazer mais duas correntes aqui vou fazer dois pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas de espaço aqui vou fazer três pontos altos fechados juntos três correntinhas espaços novamente três pontos altos fechados juntos eu vou trabalhar desta forma até completar aqui oito vezes tá esses três pontos altos fechados juntos ok então aqui eu faço as três correntinhas tá eu pego aqui as três lançar dinhas aqui dessa forma tá bom puxa e faço um ponto baixíssimo ok vou fazer uma duas três correntinhas bem aqui nesse espaço e faço um ponto baixíssimo uma duas três quatro correntinhas nesse mesmo espaço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas nesse espaço faço um ponto baixíssimo ok vou fazer uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez correntinhas tá ouvir aqui nesse espaço nesse mesmo faço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixíssimo baixíssimo então eu vou intercalar três correntinhas quatro correntinhas três correntinhas aí eu faço argolinha grande então aqui quatro correntinhas agora três correntinhas quer dizer três correntinhas aqui agora vou fazer quatro tá ao contrário falei ao contrário um dois três quatro faça um ponto baixíssimo uma duas três aqui no próximo espaço um ponto baixíssimo agora vou fazer agora vou fazer aqui quatro tá aqui um ponto baixíssimo eu vou fazer aqui ó uma contando a de três tá uma duas aqui vou fazer o terceiro tá uma duas três quatro e um ponto baixíssimo nesse mesmo lugar uma duas três aí vem aqui no próximo e passa um ponto baixíssimo então eu já fiz quatro vezes de três correntinhas aqui ó um dois três e quatro feito isso eu faço uma duas três quatro cinco correntinhas tá eu viro aqui assim dessa forma pega aqui na argolinha e faço um ponto baixíssimo e faço um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco correntinhas volta aqui nesse mesmo lugar um ponto baixíssimo agora eu sigo fazendo três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixíssimo uma duas três aqui no próximo ponto baixíssimo agora vou fazer a última argolinha uma duas três quatro aí eu venho aqui onde iniciei feche com um ponto baixíssimo faço uma correntinha e posso cortar o meu filho ok então aqui é só você virar aqui do avesso tá assim aí você puxa que a laçadinha ok e arremata o fio escondendo tá bom eu vou esconder aqui o meu e já volto olha só fica bem legal né também diferente então é isso se vocês gostaram já deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau fica com deus